Bom galera, esse é o meu canal e o pessoal, eu formei 15 casais para essa temporada agora, tá? Temporada de retroação dos Belminha, esse daqui é o primeiro filhote que saiu dia 15 de junho, tá? E aqui pessoal, gaiola número 13, estou com 3 filhotinhos, filhotinhos estão com 10 dias hoje, tá? Esse casal número 13, aqui pessoal tem outro casal, tem minha chocando 3 ovos, ali não saiu nada ainda, aqui eu tenho outro casal, tem minha chocando 3 ovos, aqui outro casal, tem minha chocando 4 ovos, tá? Casal número 6, preparando linha, casal aqui também, filhinha preparando linha, aqui por enquanto não saiu nada, casal número 3, filhinha chocando, aqui não saiu nada ainda, casal número 4, casal número 4, casal número 8, chocando, casal número 10, filhinha está me chocando, casal número 5, 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 casal número 6, casal número 3, filhotinhos, filhinha, 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 Valeu!